E agora vou chamar o repórter Marcotto. Elementos são acusados de desmanso de moto. Mostra as coisas ruins, Marcotto. Boa tarde, vem de lá. Boa tarde, Barenta. Boa tarde a todos que acompanham o Tolerância Zero. Olha, a história que eu vou contar é da rádio de patrulha. A história de um roubo de uma moto e também de uma arma caseira, balaclava e drogas. Mas vamos saber dessa história dos dois. Primeiro, o maior e o menor. Dizem que são inocentes. Essa história de terem roubado uma motocicleta não procede. Mas vamos acompanhar de perto todo o desenrolar dessa informação. Eu estava na casa da minha mãe, eles pegaram e tudo na minha casa. Só estava eu e ele lá. Pegou e nós levou para cá. Só isso. E essa é a história da moto? A moto é esse Fábio aí. Que a polícia foi lá porque alguém ligou. Foi, mas... Aboetou você. Pensava que tinha arma e droga, mas não encontrou nada. Recebemos uma denúncia que lá na rua 37 do Santa Maria estaria uma moto roubada dentro de uma residência. Encontramos a moto desmontada. Ela está sem o chassi. Mas tem o motor, tem o tanque, tem farol, guidão. E aí a gente consultou pelo motor, que ela está sem o chassi, sem a placa, e deu restrição de roubo. E na outra residência, o cidadão não estava. E aí, nessa casa que ele não estava, ao fazer a revista, foi encontrado essa arma caseira calibre 12 e esses dois capuz. E ele não sabe explicar como apareceu. Ele disse que é alugado e que é provavelmente do inquilino, que não foi encontrado. Esses dois falaram comigo aí? Isso. De imediato, nós fizemos o acompanhamento e quando eles perceberam que a gente ia pegar eles, tentaram pular os muros. Um a gente conseguiu pegar ainda em cima do muro e o outro já saiu pulando o telhado de várias casas. E aí já foi encontrado em outra residência, dentro de um banheiro. Tá aí, Barenta. Mais um caso de polícia e ação dos policiais da Rádio Patrulha. Com a imagem de Remy Costa, para o Tolerância Zero, Marcos Couto. Isso aí, meu amigo Marcos Couto. Lugar de fuleiro, o que é na dura nesse trilho de fuleiro aí, viu?